Aqui comigo, Dr. Carlos Quiven. Pra quem não nos acompanha no Instagram, na semana passada, vocês assistiram aqui uma matéria falando sobre os procedimentos que eu fiz. Claro que a gente conversando com o Dr. Carlos acaba acrescentando mais um, não é, doutor? E fizemos uma mini cirurgia, não é? Ao final daquela conversa, dos procedimentos, dos poucos procedimentos que a gente tinha feito, né? Pra quem tá assistindo, surgiu aquela questão assim, mas por que a gente não dá um passinho adiante? O tempo passou, né? Então assim, chega uma hora que os tratamentos menos invasivos começam a ficar um pouquinho aquém do que a gente gostaria. E chega uma hora que a gente chega no limite. Eu sempre acho assim, a gente tem que ir até onde o tratamento pode oferecer, não forçar nada. Então qualquer preenchimento, qualquer cirurgia, qualquer peeling, laser, ele tem aquele objetivo, aquela faixa de tratamento, de resultado que ele pode atingir. Quando a gente tenta levar acima daquilo ali, não dá certo. E abaixo também não. Então os tratamentos, eles se propõem algumas coisas. Uma das coisas que a gente queria fazer até o gosto, e que a gente já não tava mais conseguindo, era tirar peso. Tirar peso. A bochecha vai pesando com o passar do tempo. Então assim... Sim, a gente vai ficando com aqueles gominhos. Aquela bochechinha de bulldog vai pesando e tal. A gente vê que a pessoa continua bonita, mas o rosto vai ficando pesado. E uma das coisas mais efetivas pra tirar peso do rosto é a cirurgia. Diversos outros tratamentos têm uma dificuldade muito grande de tirar quando a bochecha realmente fica pesada. Quando o rosto vai ficando com aquele aspecto assim, mais derretido, mais pesado e tal. E a cirurgia entra, porque a coisa que ela mais oferece é tirar peso. Porque remove um pouco de tecido. Então, a gente acabou conversando e achando que seria o caso já de... Se eu contar pras pessoas que eu não programei nada, as pessoas não acreditam. Nós fizemos no impulso. Vão achar que é planejado. Comigo é tudo assim, gente. Foi uma estratégia. Era o impulso primeiro, porque eu morria de medo de fazer. Morria. Agora tá no passado. E tinha muito medo da anestesia. Quando eu te falei que dava pra fazer com anestesia local. Aí o brilho do olho dessa mulher era... É, então assim, ó. Eu fiz na clínica, com anestesia local. Conversando, rindo o tempo inteiro. Então, não senti nada de dor. Uma semana. Gente, eu tô gravando com uma semana feito. Então, imaginem que a recuperação é muito rápida, né? E sem dor nenhuma. A gente comentou que é uma dessas coisas que pode ser feita e tal. E realmente, assim, o padrão dessa cirurgia é esse. Ele é um lift. Ele é uma plástica de rosto numa versão um pouquinho menor. Mini lift, então. É um mini lift, tá? Tanto é que dá pra fazer com anestesia local. Mas ele acerta em cheio o peso dessa região aqui, tá? Então aproveita e já dá uma levantada na expressão, né? O efeito é esse aqui, principalmente. Esse ângulo aqui. Um momento, quem vê... Quem me acompanha... Quem vai acompanhar vai ver, assim, que esse é o movimento que mais tem ganho com essa cirurgia. E a recuperação é muito tranquila, né? Porque a gente mexe só na musculatura, um pouquinho abaixo da pele. Trabalha a pele. Numa faixa, né? Numa faixa estreita do rosto. Mas nessa faixa a gente consegue um resultado muito próximo de uma plástica maior. Só que com um procedimento menor. Sim, eu tô ainda... Eu me sinto ainda um pouquinho inchado. Que eu acho que é imperceptível pras pessoas. Porque faz uma semaninha que eu fiz. Não é? Quando é que eu vejo o resultado final? Em quanto tempo? Na realidade, os vetores tu já tá enxergando, né? Sim. Não, eu já tô enxergando tudo. Como tá um pouquinho inchado, o resultado final vai ser mais ou menos daqui a um mês. Tá. Quando desinchar. E aí, realmente, a gente vai poder bater as fotos e vai ficar fácil de ver o que aconteceu. Sim. Mas as fotos do dia e agora já dá pra perceber. E o Dr. Carlos, assim, vamos falar do corte. O corte, ele é mínimo feito nessa região aqui, ó, gente. Aqui da orelha. E que depois acaba sumindo. Ele quase não aparece mais. Essa região, a cicatrização é muito parecida com as plásticas de pálpebra. Fica um risquinho branquinho, bem discreto. Tá. Então, assim, a gente esconde. Consegue esconder. Nas rentranças da orelha, a gente consegue esconder. E fica bem suave. É. E agora, gente, nada que uma maquiagem... A maquiagem pode ser usada bem precocemente, tá? Então, na hora que tirar os pontos, já pode maquiar um pouquinho o rosto. Então, assim, é bem fácil disfarçar. Soltou o cabelo, sumiu. E nessa semana, doutora, assim, ó, desde que eu saí da clínica... Gente, eu saí da clínica feliz, satisfeita, falando tudo normal. Porque, como a anestesia é local, ela passa muito rápido, né? Exato. Vim pra casa, só tratei de ficar um pouquinho mais quieta. Botei minhas séries em dia, não é? E foi muito tranquilo. E eu não senti absolutamente nada de dor. E essa cirurgia, assim, quem vê o que fez, fica curioso. Pra fazer também pela simplicidade e pelo resultado, né? O resultado, ele é bem efetivo. E ele é um efeito duradouro. Então, tu vai ficar com esse resultado anos. Provavelmente, se tu quiser fazer outro, vai ser daqui a alguns, vários anos. A média, entre 8, 10, 12 anos. Imagina. Pra fazer a segunda vez. Não, e o ganho que a gente tem na autoestima, não é? Isso é maravilhoso. Eu poderia nem ter vindo aqui falar pra vocês. Com certeza, vocês só iam me achar melhor, mas não iam perceber, não é? Ela fez alguma coisa, mas eu fiz questão porque, realmente, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de procedimentos. E eu ganhei uma confiança tão grande lá na clínica do doutor Criven, que gigante, assim, ó. E foi tudo tão tranquilo que eu quero que isso sirva de incentivo, de inspiração pra quem está aí do outro lado, que não tem coragem de fazer. E se eu fiz, qualquer um faz. Não é, doutor? Como eu sabia dos teus medos, teu receio por passar por procedimentos, eu tentei te deixar o mais tranquilo possível. E o procedimento, a gente vai na velocidade que o paciente permite, a gente faz, a gente vai... Mas como a área anestesiada é pequena, até pessoas, às vezes, que têm um pouquinho mais de medo, a gente consegue fazer, porque ela vai se dando conta que está acontecendo o que eu falei que ia acontecer. Não, e tu vai explicando... Uma anestesiazinha, uma picadinha, uma ardência, a coisa vai indo, vai amortecendo. E a tranquilidade da pessoa está acordadinha, e ela saber que, logo após ela vai pra casa, isso aí ajuda a tranquilizar também. Maravilhoso, maravilhoso. E eu só tenho a agradecer. Que bom. Porque, além de o doutor Carlos resolver um problema que, realmente, me incomodava, já há bastante tempo, eu resolvi outras coisas que vieram junto, viu, doutor Carlos? Toda vez que a gente opera alguém que coloca o rosto na frente da câmera, assim, a gente fica um pouquinho mais receoso. Ah, tá. Mas tu me perguntou, posso gravar daqui a tantos dias? Eu falei, pode. Porque, assim, vai ser a sequência que, normalmente, acontece na cirurgia. É isso aí. Super obrigada. E o mais importante, gente, é a gente estar do lado de um profissional que a gente tenha 100% de confiança e que a gente sabe que vai realizar um trabalho maravilhoso.